Representantes de 11 países vieram ao Brasil conhecer os nossos programas sociais. Até quinta-feira, um encontro internacional discute em Brasília as políticas sociais. No encontro, os técnicos vão conhecer iniciativas como o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, o SINAM, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS e o Plano Brasil Sem Miséria. Além de ouvir palestras, os participantes vão visitar projetos como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Do início do ano até o fim de julho, 65 delegações de 43 países já vieram conhecer as experiências brasileiras.